Ter hábitos saudáveis na infância proporciona benefícios até a fase adulta. Para auxiliar as mães, a enfermeira Ingrid, junto com a professora Edna, desenvolveu uma cartilha educativa sobre alimentação complementar. A gente teve essa necessidade de desenvolver esse estudo justamente por uma carência de conhecimentos na região, algo que a gente já vinha observando durante o desenvolvimento do curso e durante as aulas práticas do curso nas unidades básicas de saúde, de uma forma geral. Então, com isso, dentro do grupo de pesquisa que nós temos há nove anos aqui na universidade, que é o grupo de pesquisa em saúde coletiva, dentro desse grupo nós temos sub-áreas para desenvolver várias pesquisas. Dentro dessa sub-área nós temos a área de saúde da criança e do adolescente. E, visto essa demanda, surgiu-se essa inquietação e, a partir de então, em 2014, a gente começou a realizar um trabalho em alguns bairros do município de Piques, na zona urbana, em parceria fazendo visitas às residências de algumas mães menores de dois anos e acompanhando como era esse dia a dia em alguns momentos chaves, alguns períodos chaves do desenvolvimento da criança. Segundo dados do grupo de pesquisa em saúde coletiva da UFIP, 60% das mães não possuem conhecimento suficiente sobre alimentação complementar. Por isso, as orientações da cartilha contribuem para melhorar a alimentação dos pequenos. Ela trata desde a chegada do sexto mês. Ela tem o primeiro tópico. Chegou o sexto mês e agora? Porque a gente recomenda, o Ministério da Saúde recomenda, que até o sexto mês a criança seja alimentada somente com leite materno, que ele tem todos os nutrientes e fatores de proteção que a criança necessita. Após esse período, é necessária a introdução gradualmente de alguns alimentos. Essa alimentação deve ser baseada em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais. As cartilhas estão sendo distribuídas para enfermeiras e agentes comunitários de saúde de Picos. Eles são os profissionais que estão na ponta e lidam diariamente com essa população, estarem repassando os conhecimentos do material. Como a cartilha foi financiada por recurso próprio da Universidade Federal, não foi possível uma tiragem, um volume maior para estar distribuindo em toda a comunidade. Então, a gente está priorizando a distribuição para as mães que vão procurar os serviços de saúde especializados, que são aquelas que precisam, que mais precisam do material. Então, tem cópias da cartilha com os profissionais e algumas nos serviços para distribuição, como por exemplo no Paim. Para os pais que estão iniciando a introdução alimentar dos bebês, a enfermeira dá algumas dicas de papinhas nordestinas, que são preparadas com alimentos da nossa região. As papas devem ser feitas, tanto as papinhas doces como as papinhas salgadas, com alimentos que são comuns na região. A gente tem uma grande variedade de frutas e elas podem ser utilizadas e oferecidas à criança. Também a papa, a gente chama papinha doce, mas não deve ser acrescido açúcar, nem mel e nenhum tipo de adoçante para deixar ela mais doce. Ela é doce porque ela é feita com frutas e as frutas já são doces naturalmente. Também as papinhas salgadas, elas também não devem ter um acréscimo muito grande de sal, deve ser pouquinho sal e também deve ser utilizado temperos naturais. Alguma dica também que eu acho muito importante é que essas papinhas não devem ser passadas na peneira e nem no líquido de ficador. elas devem ser amassadas com garfo para que mantenha-se a propriedade do alimento.